Meu coração escolhe o meu caminho E eu escrevo aos poucos meu destino Dois mundos paralelos dentro de mim E tudo isso é o que me faz feliz Quando eu sigo o som do meu Posso trocar meu som com as mãos Estrela que é bem se aposenta Posso voar mais e sair do chão E assim, eu tô dividindo Tem todos os mundos esperando por mim E assim, eu posso parar Não me desistindo até alcançar E assim, eu tô dividindo Tem todos os mundos esperando por mim E assim, eu posso parar Não me desistindo até alcançar O brilho dessa estrela O brilho dessa estrela O brilho dessa estrela